Olá, de 19 a 21 de julho, Maracajá te convida para a 28ª Festa do Colômbio. No Centro Esportivo Antônio da Rocha, teremos muitas atrações como parque de exposições, apresentações locais, praça de alimentação, Olimpíadas Rurais, final do campeonato municipal, encontro dos idosos, alvorada festiva, encontro dos agricultores, parque infantil e muitos shows. Sexta-feira, dia 19, show com Mátia Marga. Sábado, dia 20, show com Marília Dutra, show humorístico com Paulinho Micharia e shows com banda Tia Garotos e Fernando e Renata. Domingo, dia 21, show com o tenor Giovanni Marquisele e show com a banda Matuza. Vem pra festa do Colômbio. Maracajá te espera. Vem pra festa do Colômbio. Maracajá te espera.